Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, vim trazer aqui pra vocês um esqueminha pra vocês ganharem 100 mil fácil aí. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a localização. Essa corrida aqui vai estar aqui nesse... bem próximo do lago aqui, beleza? Ele vai estar bem nessa parte aqui. Aí vocês marcam aí e vêm aqui no mapa. Aconselho vocês a fazerem com a Rakushou, Kabat. Essas motos são melhores pra fazer esse tipo de corrida. Você vai apertar pra direita pra começar a corrida, galera. Vai andar um pouquinho e agora você mapa e vai marcar a localização que é o final, né? O ponto de chegada lá. Aí você marca, assim que você marcar, você vai apertar Y pra restaurar. Eu vou esperar ficar de manhã e aí fica mais fácil. Aí galera, eu voltei de manhã que fica mais fácil pra mostrar pra vocês aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer? Aperta pra direita e acelera. Eu esperei ficar de manhã porque se eu gravo à noite não dá pra vocês ver os detalhezinhos, os atalhozinhos pra você conseguir terminar mais rápido. Aqui é só acelerar, galera. Acelera. E tá muito fácil. Tem uma hora ou outra você vai dar uma batida num carro, isso é normal, mas... umas 4, 5 tentativas no máximo aí você vai conseguir terminar. Enfim, galera. Tá muito tranquilo pra fazer. É só acelerar mesmo. Dar essas levantadinhas na motoca aí pra dar aquelas aceleradas. Pra ela aumentar um pouco a velocidade. Ficar meio esperto nas curvas. Então vai ter umas duas ou três curvinhas só que é difícil. Geralmente essas curvas aqui, assim, elas são bem tranquilas. Você dá uma segurada no freio e faz ela, ó. Bem de boa pra fazer. Essa outra aqui também é bem tranquila. Mas aqui na frente vai ter uma aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Você vai... Bem por aqui. Você vai dar uma rampadinha aqui, ó. Você rampa aqui porque aqui vai te ajudar muito. Rampou aqui. Aqui vai ter uma... Uma outra entradinha por baixo. Aqui você já entra por baixo. Não tente por cima, senão vai te atrasar muito. E outra coisa que você tem que prestar atenção é nessa curva aqui. Aqui você vai ter que frear bem. Freia quase tudo a moto, senão você não consegue fazer. Fez. Já era. Ali se você tentar fazer meio acelerado, você não consegue. E agora aqui... Essa aqui também você tem que dar uma segurada aqui no freio. Senão você passa direto igual eu passei aqui. Mas vai dar tempo de terminar. Daqui a levantadinha na moto. E coleta os 102.000 hábitos. Não se esqueça, galera. Compartilhar o vídeo com os amigos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Um grande abraço.